Antes de apresentarmos o personagem principal desta história, vamos primeiro conhecer a história de sua lendária família. Os Malazartes, a começar pelo mais famoso ancestral, Pedro Malazarte. Pedro nasceu há muitos e muitos anos atrás. Dizem que quando ele nasceu, choveu muito. Só que choveu de baixo para cima e o sol esfriou, porque nasceu o mais esperto de todos os mortais. Ele nasceu e não morreu mais, porque seus descendentes foram levando as suas aventuras através dos tempos. Iniciaremos nossa história com a de Pedro, personagem original de toda essa família, que passa até hoje de geração em geração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não posso, senhor. Eu não posso interromper a ação da minha panela mágica. Panela o quê? Panela mágica. Panela mágica? Panela mágica. Cozinha sozinho. E me diga, onde foi que você conseguiu essa panela? Foi um presente do mago Merlin. Eu o salvei da mão dos salteadores. Ele estava muito ferido, sangrava muito. E eu o curei com meu remédio especial. Quando ele ficou bom, ele me presenteou com essa panela. Eu não queria receber, mas ele disse que poderia fazer outras e mais outras. E aí eu aceitei. Você ganhou essa panela de presente do mago Merlin? Sim, senhor. Muito bem. E me diga, quer dizer que você salvou o mago Merlin das mãos dos salteadores? Sim, senhor. Lutando? Correndo. Correndo. Corri com ele aqui por essa floresta. Eu conheço essa floresta como se fosse minha própria casa, senhor. E me diga, que remédio especial é esse que você deu ao mago Merlin? Suor de sovaco de calango donzelo. Suor de sovaco de calango donzelo. Santo remédio. Cura tudo. Você quer me vender essa panela? Por que eu venderia essa panela, senhor? Por quê? Por que eu venderia a panela? Porque é muito mais útil a mim do que a você. O maior problema nosso é a alimentação dos nossos soldados. E com essa panela que não precisa de fogo por baixo, eu poderia alimentar todos os meus soldados na batalha durante os combates, sem problema? Não sei, senhor. Não sei. Não sei. Essa panela não tem preço. O rei não ficaria muito satisfeito em saber que você não quer vender essa panela aí. Mas em se tratando de sua majestade, eu posso fazer um preço acessível. Muito bem. E quanto? Em se tratando de um soldado do rei, o preço pode vir de cima para baixo. Ou seja, da realeza para a pobreza. Bem, então, deixe-me levantar, já que vai de cima para baixo. E que tal... Dez moedas de ouro? Eu acho que o mago Merle não iria gostar se eu vendesse a panela mágica só por esse preço. Está bem. Então, dão vinte moedas de ouro e não se fala mais nisso. Tá, senhor. Pronto, comandante. A panela do senhor. Tá. Senhor, já sabe. Quando um soldado do senhor se ferir, passe... Suor de sovaco de calango donzelo. Suor de sovaco de calango donzelo. Ha, ha, adeus. Eu não enganei ninguém. Apenas agucei a ganância de alguém. Por isso, não posso ser cartigado. O senhor dos malas artes foi também um dos mais espertos daquele tempo. Calma, Julieta. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. Isso. Para grandes vitórias, grandes sacrifícios. São só duas moedinhas, tá, Julieta? Só duas. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. A gente deve estar preparado para todas as situações na vida. Oh, sai da frente, imbecil. E tira esse cachorro que o rei quer passar. Senhor, infelizmente eu não posso. Mesmo se tratando de sua majestade, eu não posso interromper a ação da minha cadelinha encantada. Cadela o quê? Encantada. E o que essa cadela faz? Ela arreia moeda de ouro por trás. Ela arreia moeda de ouro por trás? Sim, senhor. Ela come comida comum e arreia moeda de ouro. Eu não acredito. E quem foi que te deu essa cachorra de presente? Foi o famoso mago Merlin. Essa cachorrinha foi presente do mago Merlin? Sim, senhor. Quer dizer que essa cachorra encantada pertenceu mesmo ao mago Merlin? Sim, majestade. E o que ela faz? Majestade, ela arreia moeda de ouro. Mas e cadê as moedas? É que quando a Julieta viu a vossa majestade, ela travou, brecou, recuou. O quê? Brecou? Agora eu tenho que levar a Julieta para desinibir um pouquinho pela arreia moeda. Pois se essa cadela não destravar, você e ela vão apodrecer na prisão. Agora eu vou levar a Julieta para desinibir para arreia. Vá, Julieta. Vamos lá. Arreia moeda que eu botei aí dentro, Julieta. Jujú, se tu não arreia, nós vamos apodrecer na prisão. Vamos. Arreia. Arreia, Julieta. Vamos ver, Julieta. É chegada a hora. Ela vai arreiar. Vamos. Majestade. Majestade. É chegada a hora. É chegada a hora, majestade. Como é que você sabe que chegou a hora? Ó, majestade. Quando a Julieta começa a ficar com esse olhar de groselho, esses olhados vermelhinhos e uma lágrima rolar, é a hora dela arreiar. Olha, majestade, esse cachorro é mágico mesmo. Ele colocou uma moeda de ouro. Mas só alguma moeda? Majestade, é que a Julieta não comeu hoje. Isso aí é comida de ontem que ela arreia. Quanto mais dá comida, mais ela arreia. Ah, é? Então vamos dar bastante comida para ela. Bastante comida. Soldados, tragam comidas. Comidas para a cachorra. Vem cá. Mas quanto é que você vai querer por essa cadela, hein? Absolutamente nada, majestade. De vossa senhoria, eu não cobraria nada, vossa majestade. Mas só pelo carinho, pelo apreço que eu tenho à Julieta, são 20 moedas de ouro. Eu vou lhe dar 30 moedas de ouro. E vou dar bastante comida para ela. Porque assim ela comendo bastante, sozinha, ela... Arreará. Isso, arreará. Isso, por dia. Agora, com a permissão de vossa majestade, eu gostaria de me despedir. Dois minutos para me despedir da Julieta. Não, dois minutos é muito. Vou lhe dar um minuto, nada mais. Porque de agora em diante, o tempo é dinheiro. Eu volto já, majestade. É só um beijinho. Você viu, Julieta? Eu não enganei ninguém. Eu apenas agucei a ganança de alguém. É diferente. Agora vem cá. É, Julieta. Arreia alta moeda. Arreia alta moeda, Julieta. Vamos, Julieta. Arreia alta moeda que está aí. Arreia. Arreia. Cachorro torriou de verdade. Foca. Inadiplente. Veio com outra história. A de uma lasarte e a sopa de pedras. Estou morrendo de fome. Pega uma linha. Com mais fome que eu, você não está, não. Eu não como há três dias. Puta, isso. Ótimo. Obrigado, eu prefiro ficar com fome. É. O que é que você não pede esmola também? Tenho vergonha. Você é profissional, pode pedir. Sim. Eu não, ainda tenho vergonha. É. Mas com a inteligência que Deus me deu, eu não preciso pedir para comer. Está com muita fome? É. Gosta de sopa? É, muita escolha, né? É, qualquer coisa é séria. Olha, vai tomar a melhor sopa que tomou na vida. É. Sopa de pedra. Ah. O que o senhor está fazendo aí? Sopa de pedra. A melhor sopa do mundo. Se a senhora aprender essa receita, vai ser a melhor cozinheira do planeta. Como é que se faz? Qual é a receita? Primeiro, coloca-se uma pedra dentro da água. Sopa de pedra. Infelizmente, eu só tenho a pedra. Mas é necessário. Cheiro verde, legumes, chuchu, cenoura. O melhor legume da região. Mas eu não tenho, só tenho a pedra. Eu tenho. Os melhores legumes da região. Acabei de comprá-los. Vou buscar. Por favor. Segura, quinzão. O que o senhor está fazendo aí? Sopa de pedra. A melhor sopa do mundo. Se a senhora aprender a fazer essa receita, vai ser a melhor cozinheira do planeta. Como é que se faz essa sopa? Primeiro, coloca-se uma pedra dentro da água perdendo. Depois, legumes. O melhor legume da região. A madame ali, a senhora já vai arranjar o legume. Só está faltando o principal. A melhor carne picada da região. Carne boa, picada. Aí vai fazer a melhor sopa de pedra do mundo. Pois eu tenho a carne da melhor qualidade. Eu vou pegar para o senhor. Por favor. Estamos feitos, quinzão. Maravilha. Nunca tinha tomado uma sopa de pedra. Agora eu tenho a receita. Eu vou fazer a minha sopa de pedra muito melhor que a sua. A minha vai ser muito melhor. A minha vai ser melhor. Não, a minha. Eu vou fazer a minha sopa de pedra. Eu vou fazer a minha sopa de pedra. Opa! Opa! Seu chapéu ou eu espantar? Para que você usa isso? Para esponder um chifre! Chegou! 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 Chegou agora quem bate o seu lugar! Agora é minha vez! Todo mundo se torna o meu! Agora é o que me acontece! Vai lá, vai lá, vai lá! Aaaaaah! Aaaaaah! Opa! Opa! Que lugar é esse? Que gente estranha. Senhora, para onde vai essa embarcação? É o bicho! É o bicho! É o capeta! É o bicho! É o bicho! É o bicho! Eu posso ter uma chance? Por favor! Eu prometo ir à missa, rezar. Ajudar as pessoas. Um pouco tarde, para isso não. Por favor, senhora. Um dia, um mês, um ano. É o tempo suficiente. Eu te peço, por favor. Eu nunca amei ninguém. É a minha chance. Uma oportunidade só. Pode me levar. Eu não tenho medo de morrer. Por favor. Eu te peço. Por amor. Por amor. Nunca ninguém pediu tão forte. O amor é a coisa mais forte que existe. Quer dizer que eu tenho a chance? Um pequeno momento? Eu te darei um tempo na vida. Quanto tempo eu tenho? Um ano? Dois anos? Dez anos? Nunca não. Agora você pode ir. Lima Lazarte renasceu um dia para nunca mais morrer. Diz semana passada no dia. Legenda Adriana Zanotto